Oi, gente! Bom, eu não consegui resistir, né? Eu ganhei esses óculos de Trolls, o desenho que tá estreando esse final de semana, e eu não consegui resistir a usar, afinal, a gente tá chegando na época de Halloween e Trolls tá entrando no cinema, então eu tinha que começar falando com esses óculos muito bonitinhos. Quando a gente começou falando de Trolls, então eu tenho que falar que o desenho é muito fofinho. Mas é também muito bobinho. As crianças menores com certeza vão gostar bastante, vão curtir os personagens, que elas já conhecem daqueles bonequinhos que há uns 20 anos atrás era uma febre, né? Com aqueles... com esses tufos de cabelo aqui. O pop é a rainha dos Trolls, e não é culpa dela ser loucamente feliz. Ela nunca tinha enfrentado um problema de verdade. Até agora. As músicas são muito boas, mas infelizmente eu vi na versão dublada, que provavelmente vai estar em quase 99,9% das salas de cinema, e assim, é uma pena porque só duas canções não são dubladas, e a gente perde de ouvir a voz do Justin Timberlake, que é quem dublou o tronco, que é o personagem masculino principal. A segunda grande estreia é A Garota no Trem. Eu já vinha vendo trailers, lendo muito, ele baseado num best-seller policial. Então a premissa era muito legal, só que o filme não é tanto não. Fala sobre uma mulher que viaja num trem todos os dias. E ela acaba observando um casal que ela julga que é o casal mais feliz do mundo, é perfeito, porque a vida dela é uma droga, ela bebe pra caramba, e ela vive ligando pro ex-marido que agora tá casado com uma outra mulher. Tinha um momento que eu falava assim, não aguento mais essas mulheres loucas. E outra coisa que eu achei ele bem previsível, você sabe quem é o culpado da situação, eu percebi logo no meio. Sei lá, né? Tem tantos fãs do livro, pode ser que gostem do filme, além do que a Emily Blunt é maravilhosa, mesmo com um personagem tão chato na mão. Tá rolando atualmente a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, já a quadragésima Mostra. E eu fico sempre chateada porque eu não consigo acompanhar todos os lançamentos da Mostra, porque tem que ver série, tem que ver filme, nem isso a gente dá conta. Mas eu consegui assistir um dos filmes que tá participando agora da Mostra, que se chama Entre Linhas. Que é dirigido por uma brasileira, o nome dela é Emília Ferreira, ela mora nos Estados Unidos, e fez esse filme só com atores americanos, e assim, parte de um princípio interessante. É claro que é um filme de Mostra, então me espera explosões, super-heróis, nada disso, tá? É sobre uma escritora que consegue adaptar a sua história para uma peça na Broadway, e aí quer convencer um diretor a dirigir, e não só isso, a dirigir usando bem os pontos de vista dela. Eu tive uma oportunidade incrível, que foi conversar com o ator Harry Hamlin, que já fez várias séries, teve em Mad Men, teve em Glee, teve em L.A. Law, e eu conversei com ele, que esteve aqui em São Paulo pra lançar o filme, e você vê agora um pedacinho só do Harry Hamlin com entrelinhas. Então, Harry, é a sua primeira vez aqui no Brasil? Essa é a minha primeira vez no Brasil, sim. Na TV. Esse domingo agora tem a estreia da última temporada de Beaten. Pode ser que você não conheça, ou não tenha ouvido falar, ou nunca tenha assistido. Primeira e segunda temporada estão no Netflix, e a terceira estreia agora domingo às 9 horas da noite no canal Sci-Fi. É uma história sobre lobisomens, né? Tem vampiros, tem zumbis, e é claro que tem lobisomens, né? É sobre um grupo de rapazes, de homens, que são lobisomens e vivem juntos lá, e de uma moça, que é vivida pela Laura Van der Voort, que foi a cara do Smallville, e ela não quer participar mais da alcateia e tal, e aí eles ficam forçando, e é claro que tem um deles que ela gosta, que gosta dela, aquela coisa toda. Não é uma super série, né? Um Black Mirror, não é uma coisa assim, mas eu me divirto pra caramba. Então fica a minha recomendação aqui pra assistir a última temporada de Beaten. Teve na última sexta-feira a estreia da última temporada, também a oitava, de The Vampire Diaries nos Estados Unidos. Aqui ainda vai demorar um pouquinho pra chegar, é só no final de novembro, e tá todo mundo esperando, quer saber como é que vai terminar, se a Helena, vivida pela Nina do breve, vai voltar e etc. A minha sugestão aí pra esse Halloween é pra você fazer uma maratona daquelas de The Vampire Diaries, né? Porque as sete temporadas anteriores estão disponíveis na Netflix, a última, inclusive, ficou disponível essa semana, e eu acho que pra, enfim, deixar a mente bem apurada sobre tudo que aconteceu, de Helena, Estelena, todas aquelas coisas, e com isso eu termino o vídeo dessa semana, colocando aqui em cena um pedacinho do primeiro episódio da última temporada de The Vampire Diaries. Tchau, bom Halloween, e até semana que vem. Tchau!